Eu faço melhor que foto, Lu, fazendo a filmagenzinha dele para a Zani ver. Eu quero ver quando é que vocês vão lá em casa. De linguinha para fora, cara da mãe. Cara do pai do viado. Cara, mas ele é bonitinho, né, cara? A mãozinha toda furadinha. Já vi a hora que ele está nervoso. Preguiçoso. Acordou, acordou. Acordou para ver a tia. Preguiçona. Criança é mó beleza, né? Só fica dormindo o tempo todo. Olha a linguinha para fora. Que isso, Daniela? Vai ficar doida. Pô, se faz uma filmagem, bota no Orkut, Lu.